Tô durante quanto tempo? Seis meses? Oito meses? Fala, Rochinha, tudo bem? Fala, Rochinha, tudo bem? Oi, Silvio, como é que tá? Tudo bem? Como é que é? Ei, Crivellão! Acorda aí! Não combina esses troços não, Crivellão! Acorda! O Crivella congelou, o Crivella congelou! Ai, meu Deus! Como é que tá as coisas por aí, pessoal? E aí, Gabriel? É, tudo dentro de casa! É a mesma coisa aqui. Não tem jeito, né? Tá difícil, mas tem certas coisas que a gente pode fazer. Acho que... Nós vamos falar um pouco mais depois, mas vou dizendo pra vocês, mano. A gente tá... No momento, a gente criou um grupo que... Pelo mundo inteiro. Todo técnico olímpico, assim, sabe? Jogadores de medalha. E a gente tá fazendo uma... Tentando fazer essas coisas, assim, tudo de graça. A gente conseguiu o patrocinador. Tentar fazer esses tipos de clínicas, a conversar uma vez por semana entre nós. E pensa bem. É uma coisa que a gente tem, né? Tempo. Tempo e meia hora por dia. Tempo e meia hora por dia. De graça. A gente pode conversar sobre tudo, mano. Tem tanta coisa aparecendo nova, e você não pode nem acreditar. Então, vamos falar sobre essas coisas... O Flamengo tá se mobilizando pra tentar voltar agora no início de maio, né? Vamos ver se consegue, né? É, sabe? Você viu que a Espanha acabou de... A Espanha e a Itália, todos os dois terminaram o campeonato. Não vão fazer nada, porque... É como as discussões que nós estamos tendo com a FIBA no momento, nós vamos falar um pouco sobre isso também. É decidir o que a gente vai fazer. Eu já entrei aqui, eu tô conversando com o Rocha e com o Silvio. Ou a gente começa um novo, ou a gente começa um ano novo, ou a gente tenta acabar o ano passado. Aí é o que acontece. O passado fica metade e o novo fica metade. Então, o que a FIBA tá tentando decidir, por exemplo... O Oceano era pra ter um campeonato mundial 16, era pra ter um Pan-Americano 19, era pra ter um mundial 18. Aí, o que que é? A gente vai fazer ano que vem o quê? Vai fazer 19, aí tem menos tempo pra preparar. Então, sabe, tem muita coisa que a gente tem que ver, né? E faz uma diferença muito grande. A gente tem que discutir. Mas a ideia deles hoje é passar esse campeonato pro ano que vem? Hein, Rocha? Esse campeonato, todos eles já vão passar pro ano que vem. Eles não acham que vão poder fazer nada. Eles já mudaram a Olimpíada pro dia 24, ano que vem, de julho. Mas aí ele vai repetir o ano de nascimento ou vai mudar o ano? Tem coisa que a gente tá sendo discutida. Olha só o que apareceu aqui na chamada. Olha lá, o chá. Olha lá, o chá. Olha lá, o chá. Oi, Tony. Tudo certo? Tudo tranquilo. Prima volta aqui na praia, no Brasil, tá vazio, hein? Na história. Tá fechada, a praia tá fechada. Tá fechada. Meu Deus. Que mundo agora. Beleza, tchau. Tem mais dois minutos pra conversar. Aí, então, sabe, estão tentando agora discutir. Então, a comissão de atletas tá dando a opinião deles, que é 30%, né? Então, fala aqui. Então, a sua opinião dos atletas é muito importante. Logicamente, patrocinadores. É. O que eles estão tentando discutir é se eles vão fazer ano que vem. Por exemplo, você faz o 18 ano que vem, mas ano que vem também é o 20. Que a maioria dos 20 é o 18. Aí você vai fazer o 16, mas o 16 é o 18. Então, a gente tem que decidir. Ou eles falam assim, olha, não vai ter agora esse e a gente já começa de novo. Pode até fazer um ciclo de ímpar, vamos dizer, né? Mas essas são as discussões que estão no momento. Por exemplo, a gente nem sabe ainda se vai ter esse campeonato. A gente nem sabe, por exemplo, se vai ter esse campeonato da Europa, por exemplo, por causa do dinheiro. Porque uma das coisas que acontece também na parte do dinheiro, né? Que é esses jogadores da Europa, em geral, eles todos vivem disso. Então, se eles tiverem que fazer um campeonato em que eles não podem pagar, que no momento tem vários times que não podem pagar. Não tem condição de pagar. Então, se não pode pagar, como é que eles vão jogar? Porque não é como os Estados Unidos jogam na universidade. Até o próprio Brasil, acho que o clube conseguiria. Mas a Europa está numa situação que talvez o campeonato seja bem menor. Entendeu? Seja bem menor. Mas vamos ver. Essas são as discussões diárias que a gente passa. Me dá um minuto e a gente começa. Espera aí. Tony. 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 Super mal. Está entendendo? É isso, Alon. O pessoal está entrando. O pessoal está entrando. Vamos lá. O que eu fiz é que, nesse confronto que a gente está fazendo, essa clínica que a gente está fazendo, eu fiz de uma maneira em que, apesar de a maioria desses são de meia hora, eu aumentei. Então, não precisa acabar em meia hora. A gente pode ir a 40, 45. E se alguém tiver alguma coisa para perguntar também, a gente pode sempre fazer. Explicar um pouquinho o que a gente está fazendo. O que nós estamos fazendo agora são três semanas. Eu estava falando com o Tchaya e com o Silvio antes. É que nós criamos um grupo. Esse grupo é patrocinado, ou seja, não custa nada aos técnicos e aos jogadores. Nós queremos que tudo seja de graça. E nós criamos um grupo em que a gente está usando jogadores olímpicos do mundo inteiro. Então, a gente tem vários jogadores de vários países que estão entrando com a gente. E a gente faz essas clínicas. Então, por exemplo, eu já fiz uma em espanhol, por exemplo. Já fiz uma italiana. Já fiz vários em inglês. E nós temos já marcados vários desses tipos de clínicas. A gente faz em três ou quatro por dia. E foi essa a ideia que eu falei ao Jacque. Vários de vocês, inclusive, já estavam em alguma dessas clínicas. Elas são postadas no YouTube. E a gente conversa sobre coisas diferentes. Assim como será hoje, você pode pedir o que você quiser. Então, por exemplo, os técnicos europeus, por exemplo, que a gente vai fazer uma na terça, eles pediram para mim mostrar a eles, por exemplo, treinamentos. De centro e treinamento de centro e de defensor. Então, eu desenhei 20 treinamentos de vídeo só de centro e defensor para eles. Então, a gente vai discutir isso. Então, a gente pode fazer isso no futuro com vocês também. A gente está aqui para isso. Está aqui para ajudar. E qualquer, vamos dizer, coisa que vocês pensam, vocês podem mandar uma mensagem. O que vamos tentar fazer é que, senão, fica muito difícil quando a gente começar a discutir os vídeos. Você sabe que tem a little chat room do seu lado aí. Se você tiver algumas perguntas, você pode escrever a pergunta. Se todo mundo tirar do mudo e começa todo mundo a falar, fica difícil. Então, eu falo, mas eu vou dar sempre tempo de te ver alguma pergunta. Qualquer pergunta que você tiver. É como diz o concurso, né? Você pergunta uma vez, você é estúpido por um minuto. Você não pergunta se é estúpido pela vida, né? Então, é importante, muitas vezes, a gente fazer as perguntas. Então, vamos lá. Vamos começar. Basicamente, Essas clínicas, a gente pode fazer qualquer tipo de video analysis. Quem deram que eu tivesse o Kito aí, Ilana, aqui, o Tiago, pessoas que entendem essas coisas. Eu não estou aprendendo. A gente faz video analysis de todas as partes. Ataque, defesa, homem a mais, homem a menos, contra-ataque, treinamentos, treinamentos individuais. Fazemos todas essas partes. Uma das coisas que a gente está fazendo muito é, no momento, é, por exemplo, Vocês podem mandar, e o Tony faz, a Meg faz, a gente também está usando o Kish, o Kaxas, o Filipe, o Vítico. E está todo mundo, no momento, sem fazer nada. E a maioria de nós, não é tempo para a gente querer ganhar dinheiro no momento. A situação é difícil para todos. No momento, é a situação de a gente fazer crescer o esporte. A gente pode usar o coronavírus como uma parte boa, ou a gente pode usar o coronavírus como uma parte que vai fazer nada. Então, nós já fizemos o oposto. Então, o que nós estamos fazendo é tentando educar os atletas, o maior número possível, Estamos tentando trazer o maior número de coisas que podemos ajudar o técnico. Vários de vocês, eu já vi o trabalho do Marcelo, eu vi o trabalho que está no SESI também, eu vi o do Jundiaí, através do Rudá. Tem vários de vocês que estão fazendo trabalhos, e isso é muito importante, porque se o atleta ver que o técnico não está fazendo, ele não vai fazer nada. Ele não vai fazer nada. Ele vai ficar em casa sem fazer nada. O que acontece? Como as escolas aqui, todo mundo, ninguém parou a escola. Tem escola todo dia, está todo mundo no vídeo, tendo a escola igual a qualquer outra escola. Então, é a mesma coisa como nós. Nós podemos dizer, como a gente tem que ter na duas vezes, só ter treino duas horas por dia, continua ter treino duas horas por dia. E se você diz, ah, Rocha, mas é difícil que não tenha água. Tá, não tendo água, a única coisa que eu não posso fazer é nadar. O resto eu posso fazer. O resto eu posso fazer. Eu posso chutar, eu posso trabalhar em passe, eu posso sentar em cima de uma bola de suíça e fazer todos os tipos de passe possíveis. Eu posso chutar, eu posso trabalhar na perna, eu posso trabalhar na força de perna, eu posso trabalhar em elástico, eu posso trabalhar em ver vídeos de homem a mais, homem a menos, contra-ataque. Eu posso fazer toda a parte cardiovascular. A única coisa que eu não posso fazer é nadar. E aí, se você pode conseguir uma piscina aqui e ali, também tem vários treinos que você pode fazer hoje em dia, com elástico nas costas, em que você, com uma piscina de oito metros, você pode treinar o que nós fazemos aqui. Alguns dos atletas nacionais, eles vêm aqui na nossa piscina em casa, estão treinando com a gente, e a gente põe eles em um elástico, nada três, quatro mil metros, tranquilamente. Não tem problema nenhum. Você põe a pessoa em três, quatro mil metros com elástico, é a mesma coisa. É só você mudar a cadência de braçada, você sabe quantos metros estão nadando. Certo? Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Mas vamos começar com algumas coisas para a gente poder ter tempo bastante de vídeo, que é a parte mais legal. Vamos lá. Então, eu achei que a gente vai começar hoje, porque, logicamente, é a nossa primeira vez junto. Vamos falar um pouco de como essas novas regras e o coronavírus em si estão mudando o jogo. E o jogo realmente está se mudando. Então, se você ver alguma das... Não só do Europeu, você já viu várias mudanças do Europeu, mas até depois do Europeu, você está começando a já sentir certos comentários que estão entrando, estão entrando por tudo que é parte, e está realmente começando a fazer uma mudança grande. Então, vamos falar de início. Vamos falar da press. Todo mundo começa com uma press. O que essa nova regra está trazendo para o esporte é a inteligência esportiva. A regra está criando mais situações, vamos dizer, que devem ser constantemente mudadas. Não é... Isso é uma das coisas que muitas vezes a gente escute quando a gente fala com os técnicos mais velhos, a gente fala, é, boa, mas sabe, no nosso tempo a gente fazia isso também. É verdade. É verdade. Não quer dizer. Não quer dizer que a gente não fazia flutuação nos anos 70, nos anos 80. A diferença grande do que diz hoje em dia é que a flutuação é mais rápida, ela acontece com mais variações, ela tem que ser usada normalmente junto com alguma coisa. Eu me lembro, quando se preparando para as Olimpíadas de 80, 84, ou até 76, ou 88, todos aqueles anos, mais ou menos, de 72 a 88, em que a regra mudou um pouco, mas era uma regra realmente que ajudava muito a mobilidade, né? Tinha muito movimento naquele tempo. Então, durante aquele tempo, a gente não me lembra ir trabalhando naquela que chamava de 11 e 1, ou chamava de 2 e 4 defesa, mas você ficava naquela defesa. Você chamava uma defesa, você chamava uma flutuação, você ficava na flutuação durante o tempo todo. Ou então você ficava na flutuação, aí depois, quando a flutuação não funcionava, quando alguma coisa deu errado. Hoje em dia, você não pode ficar em nenhuma flutuação, desculpe, nenhuma flutuação, mais de 7 a 10 segundos. E se você olhar todos os vídeos, nos últimas três semanas, eu olhei todos os jogos do Europeu, todos os jogos da World League, todos os jogos da Premier League, desde que começou a nova regra. Todos, sem exceção. O Eslováquia, Israel, Turquia, eu vi todos, todos. E se você olhar todos eles, todos eles, você vai ver que em um deles, o cara fica numa defesa por 7, 8, 9 segundos. Ele vai de uma pressa para uma M, ele vai para uma pressa para 2,4, uma pressa para 3,4, uma pressa para 5,4. A própria M, por exemplo, mudou. Existem três hoje em dia, não é mais uma M, tem três. Antigamente a gente tinha o setor que era M espanhola, M italiana. Hoje em dia tem M2, M3, M4. São três M diferentes, que são usadas com mais viabilidade. Nós vamos discutir sobre isso. Então, vamos falar das pressas, por exemplo. Então, logicamente, outra coisa que eu vou fazer para vocês, e eu preparo em todas as clínicas, as coisas que nós discutimos, eu vou colocar em papel para você poder usar e como você quiser. Pode publicar, pode fazer o que quiser. Também pouco importa. De novo, a gente quer ajudar o mundo. e o que você pode fazer, a gente usa isso, e eu mandarei, porque agora eu tenho um e-mail depois de vocês. Tudo será mandado por e-mail, fica difícil mandar coisas pelo WhatsApp, senão o meu WhatsApp não para o dia inteiro, então eu estou usando muito o e-mail. Tá bom? Vamos lá. Então, quando a gente está falando de pressa, antigamente, a pressa significa o que é pressa, tanto que o mundo inteiro usa pressa, que é uma palavra americana ou é empresa, não importa, é quando alguém estava junto a alguém, é uma pressão. Nós chamamos de pressão, nós chamamos de pressão, desde que a gente jogava nos anos 50, porque sempre era pressão, sempre foi pressão. A diferença que existe hoje em dia, é que a pressão hoje em dia, ela acontece, ela não dura mais. Pessoal, o pessoal que está com o áudio ligado, desliga o áudio, senão a gente fica ouvindo crianças e outras coisas assim, desliga o seu áudio, desliga o seu áudio, coloque o imutado. Obrigado, Silvio. Então, o que acontece? Se você tem uma pressão, hoje em dia o problema da pressão é que os centros, de acordo com as novas regras também, que você não pode ficar segurando de cabide, de mochila o tempo todo, ele vai conseguir posição. Então, a pressão que antigamente você podia pressionar até vários locais, hoje em dia você tem algumas armadilhas na pressão. Então, quando nós desenvolvemos pressão hoje em dia, quando você está desenvolvendo a sua própria pressão, você tem que ter uma armadilha, ou seja, você sabe fazer uma pressão, mas você sabe que no momento que o cara vem para o lado de cá, essa pressão aumenta, e esses dois aqui já começam a mudar algum tipo de esquema. Então, se ele vê que o cara está aqui, pressa aqui, para essa pressão do lado de cá, para que essa pessoa não tenha que se preocupar. Aí, no momento em que ele não tenha que se preocupar, você pode ajudar daqui e aqui, você pode ajudar daqui e aqui, ou você pode ajudar o que eles chamam de M4, que é esse aqui. Esse é o M4. Hoje em dia, se chama-se M4. Esses dois jogadores são em pressão, você aperta esse cara para lá, o goleiro não tem que se preocupar pelo lado de cá, e você faz uma M. Era a mesma M que era no 3, só que você agora faz no 4. Esse chama-se M4. O M4 não é uma defesa para você ficar nela por vários minutos. Você não é uma M4, você não vai ficar no M4 por 10, 15 segundos. Mas o M4 é uma ótima defesa para você criar, gastar o tempo do lado. Você vai ver algumas dessas que eu vou mostrar para vocês no vídeo. Você vai ver que algum deles, ele vai no M4, o que acontece? No momento que ele ver isso, o time vai fazer alguma coisa. Provavelmente, o que ele vai tentar fazer, esse cara vai tentar fazer aqui para trazer esse cara para cá, esse cara vai se mover para cá. Ok? Tudo bem. Porque no momento que ele fala isso, você vira uma M normal. Você já está na M normal. Se eles tentam de novo modificar, tentam de novo modificar para ir uma coisa diferente, você agora pode entrar na M2. M2 é igual. Aperta. Aqui, olha lá. A M2. Então, esses tipos de defesa que estão aparecendo estão começando a ser muito mais usadas, apesar de ser certas coisas que naturalmente alguns times já faziam antes quando eles caíam nessa situação, estão passando a ser cultivados exatamente como devem ser. ou seja, não é só aconteceu porque um jogador sabe fazer a jogada. Todo mundo adoraria ter um Felipe Perroni, um Andréa Preyanovic, ou um Luciano Feminino, uma Maggie Stevens, ou uma Tanque Eva. Todo mundo adoraria ter uns jogadores assim pelo lado todo. Não é assim. De vez em quando, você não tem. E de vez em quando, esse jogador está no banco. Então, se você não tiver uma coisa que você possa fazer tudo junto, se você não conseguir fazer tudo junto, isso não vai conseguir. Entendeu? Espera aí, alguém mostrou uma pergunta aqui. O que foi? Adelildo Martins, você desliga teu vídeo aí. Tá bom. Ok. Então, o que acontece? Essas são as tipos de coisa que podem acontecer. Adelildo, desliga aí. O que acontece? Então, você tem esses tipos de defesa que são da pressa. Aí, você tem a pressão que hoje em dia também é muito usada, que é uma pressão hoje em dia que se chama essa pressão de roubo, né? Você, muitas vezes, tem que pegar a bola de volta. Você precisa da bola de volta. Você está empatado, você está atrás de um. Você tem que tentar fazer alguma coisa. Você tem que pegar a bola de volta. Se você tentar a bola de volta, você vai mudar a maneira que você pressiona. Em vez, uma das coisas que eu sei que, por exemplo, o André usou isso esse ano, eu vi usar, e alguns outros técnicos que eu já vi, o Flamengo usa isso também, o Pinheiro, de vez em quando. O Carlinhos gostava muito dessa tipo de defesa no Fluminense, que é a defesa em que você força o passe errado. Ou seja, em vez de ficar aqui defendendo o cara aqui, você defende ele aqui. Defende ele aqui. Defende ele aqui. Defende ele aqui. Então, a bola fica de uma maneira, né? A bola está com azul. e você vai defender ele. Você é maluco? Você vai defender assim? Sim. Porque eu quero que a bola venha para ele, mas eu estou atrás dele. Eu só não cometer a falta, ele vai fazer o quê? Ele não pode parar para chutar. Se ele parar para chutar, eu tiro a bola na mão dele. E isso é uma variação que é a defesa do Japão. A defesa do Japão é exatamente isso. Eles querem que você entre. Porque o medo que eles têm não é do cara entrar na área. Não é do chute veloz para os goleiros dele. O que eles têm medo é aquele cara que chega com a bola lá de cima, o cara que tem dor média e altura e bum, 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 e chuta aquelas bolas fortes. Tanto que, se você olhar bem, os times do Japão se dão melhor contra as suas Croácias, as Sérbias, as Hungrias e os Estados Unidos do que eles se dão com as Espanhas e a Itália. Normalmente, eles não ganham na Espanha e na Itália, mas já ganharam de Montenegro, já ganharam na Sérbia, já ganharam nos Estados Unidos. Estados Unidos, quer dizer, mostra de novo como certas coisas podem ser usadas. Então, esse é o segundo tipo de defesa, a defesa roubo, a defesa Japão. Olha, eu sou um dos caras que, para mim, eu estou pouco ligando o que você chama a sua defesa, tá bom? Use a defesa que você quiser, chama da maneira que você quiser. Isso é uma das coisas que a gente faz. Esses tipos de defesa, as pressões, eles vão criar as flutuações, tá? Então, o que eu quero fazer agora, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhadinha lá nos vídeos, tá? E a gente conversa através dos vídeos, eu desapareço, mas a gente pode continuar conversando através dos vídeos, tá? Então, vamos lá, vamos lá no share, tá? Vamos aqui, vamos nesse aqui. Então, esse aí é Itália e Rússia, né? Porque, de novo, eu não quero mostrar, muitas vezes as pessoas querem sempre ver o gol, o jogo da, o jogo da final, o jogo da final, o jogo da final. É, pessoal, é como o Copa do Mundo, muitas vezes o melhor jogo não é o jogo da final, muitas vezes tem outros jogos que tem muito mais de aprender do que esses jogos aqui. Então, vamos olhar um certo jogo. Isso aqui é Itália e Rússia. A Itália, logicamente, tinha ganho o Campeonato Mundial em 2019, veio o europeu com dois jogadores novos e estava tentando certas coisas, não jogou bem, não teve um bom empenho e, logicamente, ficou fora dos primeiros quatro. Ele ficou jogando dos cinco ao oitavo local, mas, mesmo assim, é um time que está usando muito essas novas regras, tanto a Espanha, a Grécia e a própria Sérvia. Apesar da Hungria ter ganhado o europeu, eles chutaram muito bem, nós vamos discutir isso mais tarde também, mas, olha bem, olha a complexidade desse ataque da Itália e eu posso mostrar isso o dia inteiro para vocês e vocês vão ver a diferença. Olha como a Itália vai criar muita dificuldade, é uma defesa básica da Rússia, a Rússia está voltando depois daquele terrível, a pessoa que morreu há uns anos atrás, agora voltou, estão fazendo um bom trabalho, um time novo, vamos dar uma olhada, vamos lá. Então, normal, normal, uma das coisas que você vai ver a Rússia fazer, mesmo dos tempos antigos, eles vão pressionar essa área aqui. Eles querem eliminar que, normalmente, são os dois jogadores mais importantes do time, ou pelo menos os que chutam mais são aqui. Então, eles vão tentar eliminar e eles vão tentar jogar com essa área aqui. Vamos lá. Tudo bem, ainda está em frente, você vê o jogador, ele empurrou o cara até o meio, agora ele está voltando. De novo, para, olha lá, essa área aqui desaparece, eles vão tentar ficar com esses dois caras que é uma defesa 2-3, nesse caso, seria 3-2, porque o 3 voltou primeiro, então é um 3-2, então é uma variação um pouco diferente, mas vamos lá. Então, olha o tempo aqui, olha bem o tempo, quando é que você está olhando, vamos. Trabalhando, olha lá, a entrada, abertura e chute. uma das coisas que eu quero que você veja nisso é o seguinte, você tem um relógio de 14 segundos que você está começando o ataque, está começando o ataque com 14 segundos. Vamos lá. Bom, olha lá o tempo, você tem 10 segundos, essa é a última, normalmente, internacionalmente, nós falamos que menos de 10 segundos, de 10 a 8 segundos é a última chance que você deve entrar na área. Se você não conseguiu fazer alguma coisa naqueles 10, 10, 9, 8 segundos, aquele ponto você tem que começar a se preparar para a defesa. Então, olha o ataque, mesmo que essa entrada, você vê que eles se protegem na defesa. Vamos lá. Dá a entrada, só para criar ali um pique, só para abrir um pouco, para tentar desenvolver o goleiro, mas pelo menos está todo mundo coberto. Você vê que estão todos cobertos na defesa, todos voltando. Todos voltando na defesa, normal. Vamos dar uma parada aqui. Bom, então, olha lá a parada. Você vê aqui, você vê no contra-ataque, isso é uma ótima visão de contra-ataque, coisa boa que você vê a Rússia fazendo, que já é dos tempos antigos também. Nota que eles têm os quatro jogadores em cima dos cinco metros. Todos eles dentro dos cinco metros. Todos eles. Isso aqui é um contra-ataque perfeito. Ou seja, o jogador que estava na dois veio para cá, o jogador que estava na quatro veio para cá, o jogador que estava aqui veio para cá e está entrando aquele jogador que estava do lado de cá do meio. Olha lá, quatro e o dois está vindo aqui. Quatro, dois, que é a maneira perfeita e final a capta da tatá. Passa a bola, Itália não cobriu bem, fora. Igari foi expulso no contra-ataque e mesmo assim eles forçaram a bola, mas nada. A Rússia vai voltar nesse jogo, acaba o segundo tempo em cinco-cinco e uma das razões que eles voltam nesse jogo é exatamente isso. Eles vão usar o contra-ataque contra a Itália. O contra-ataque da Itália tem muito movimento, sempre com movimento, apesar de estar aqui tentando forçar a bola. Pessoal, essa é uma coisa que acontece e isso acontece muito com todos nós. Todos nós temos jogadores que acham, assim como nós somos jogadores também, todo mundo acha que pode fazer o gol. Ah, eu estava livre, eu estava livre, eu vou fazer o gol, estava livre, estava livre. Pessoal, livre você está sempre, mas não é questão de estar livre. O que o jogador tem que entender não é questão de estar livre. Não, você está livre, mas qual o tempo diz o cronômetro? Onde é que está a posição do goleiro? Onde é que está a posição do centro? Você está, um jogador aqui talvez esteja com um cara que tenha com duas faltas, tentar pegar a terceira falta, apesar de você não chutar a bola, você vai tentar botar aquele cara em terceira falta, você vai tentar tirar o cara do ataque. Tudo isso são maneiras de atacar. Não pode só, ah, eu estava livre, eu estava livre, o que acontece muito. Ah, eu estava livre, eu estava livre. O que acontece isso? Não acontece nada. Tá? Vamos voltar para lá. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos sair desse jogo aqui rapidinho. Vamos dar uma olhada na Itália-Grécia, que é um jogo também maravilhoso. Eu, para mim, pessoal, logicamente, vocês estão no Brasil há mais tempo do que eu, mas no momento, se eu tivesse que desenhar, o que eu penso seria uma escola brasileira fantástica, seria uma combinação de Itália-Grécia. Porque, para mim, são jogadores do nosso mesmo porte, são jogadores que jogam da mesma maneira, e nós não podemos, não vamos ser nunca. O Radko tentou nos Estados Unidos, o outro tentou na Hungria, o húngaro tentou, desculpa, o Yugoslado tentou fazer na China. Não adianta. Não adianta querer jogar, nós não somos esse tipo de jogadores, não vamos poder jogar assim. É querer tentar fazer a Alemanha jogar que nem brasileiro em futebol. Não vai acontecer. Só para mim, olha esses times que são ótimos. Vamos dar uma olhada nesse ataque aqui. Vamos lá. De novo, mesma coisa, Itália bem aberto, eu mantei tudo bem aberto, trabalhando ao centro, com calma. Uma das coisas que eu gosto muito da Grécia, vamos dar uma paradinha aqui e voltar. A Grécia, se você pensar bem, eles estão trabalhando muito bem com o centro, eles trabalham muito bem com o centro deles, mas a coisa que eu estou gostando da Grécia, eles, falando de uma defesa e um ataque padrão, eles estão fazendo bem. Eles estão sempre lá, ainda não estão ganhando os campos de sons, mas toda vez que você olha, eles estão naqueles primeiros quatro ou cinco e olha, nos campeonatos de júnior eles estão realmente crescendo muito. Então, fica sempre dar uma olhada com eles, você vai ver. Fechando bem, tá? Eu deixo a bola aqui, fecha, olha o M que a gente estava falando. Olha o M aqui. Esse é o M2. Tira, M2. Que antigamente chamava-se 1-2. Mas não é 1-2 porque esse cara está no meio. Tudo bem, a gente tinha outros nomes para certas coisas, mas agora, entre nós técnicos e nós todos aqui no Brasil devemos começar a usar a mesma terminologia. Estou pouco ligando como você usa, esse é o problema seu, o cara técnico tem sua própria habilidade, mas eu acho que a gente tem que começar a fazer como eles usam na Europa, com eles usam nos Estados Unidos e na Austrália. Vamos começar a chamar as coisas da mesma maneira. Então, assim, é muito mais fácil para um jogador mais jovem quando ele vai de clube para clube, de seleção para seleção, se todo mundo sabe que é a mesma terminologia, ajuda muito. Vamos lá. Então, vamos, ele perde a bola, né? Grécia recupera, vamos de novo no contra-ataque. Uma das coisas que a gente tem que ensinar bem, pessoal, olha só, ninguém para. O cara nem está olhando ainda para passar a bola, ele está só olhando no contra-ataque. Todo mundo andando para a frente, olha o relógio, olha o relógio aqui, né? Vamos lá, vamos à frente. Anda, menino. Desde em quando esses vídeos param, né? Vamos lá. Está andando de slow-mo. Desculpa, pessoal. Dá um segundinho. Dá um segundinho. Vamos pular para o Barceloneta Não sei por que esse não está De vez em quando eles Tá, vamos lá O Barceloneta, a qualidade, logicamente, não tão boa O Barceloneta está 3 O Olympiacos, que é 2 Isso foi no Land Championship Na segunda parte No sexto round Basicamente temos o nosso grande Felipe, que joga no Barcelona Um time que está jogando muito bem A Espanha em geral está jogando muito bem Vamos dar uma olhada nessa jogada aqui De novo, o Barcelona De novo, olha bem O que a gente está falando Olha a abertura do jogo Uma das coisas que eu tento explicar Muitas vezes aos técnicos A gente tenta fazer tanto e acaba não fazendo nada Olha bem como o jogo São abertos, olha a abertura do jogo Olha só, olha a abertura Mas a gente sempre tenta resolver tudo naquele primeiro, segundo E é melhor Deixa o jogo desenvolver Bola vem Tá O centro está trabalhando O centro está trabalhando Mexe a bola Mexe o goleiro E o goleiro traz ele aqui Põe o centro nas costas Aí cruza O chute deve estar vindo Se aquela bola não Se a bola vai certo Se a bola Ele não deixa a bola cair Isso é gol Certo Se eu não deixa a bola cair Isso é gol Peraí Volta Vamos Contra-ataque de volta É a mesma coisa Olha o goleiro Olha o contra-ataque Adoro esse ângulo Olha o contra-ataque Todo mundo indo para o local Tá vendo? O primeiro lugar chegou lá embaixo Trece a defesa Agora vamos tentar parar o relógio Trabalhando ao centro Vamos lá Tá tentando entrar Tentando pegar uma expulsão aqui Conseguiu Expulsão Marcou a expulsão Vamos lá O time grego Trabalha muito com a bola Bodegas Que joga na equipe italiana Que joga pelo Álvaro Passa a bola Passa a bola Loca 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 Traz Chuta a bola Vamos dar uma olhada nisso de novo Porque o mais um É sempre importante Olha Olha esse jogador Olha esse jogador Todo mundo veio para cá Em realidade Isso é ótimo Mas Esse jogador Não pode estar tão distante Desse jogador Como esse Porque no momento Que a bola gira Você vai criar aqui Uma área De chutar Ele deve Apesar Ele realmente Não está fazendo nada Para cá E não está ajudando A bloquear a bola Então o que ele deve fazer Nesse momento É voltar um pouquinho Mais aqui Para dentro E olha onde esse cara Vai chutar a bola Tá bom Dá uma olhada Ele abriu Ele chuta Você vê que O cara do pau do gol Até abaixa Ele chutou a bola Exatamente onde o pau do gol é É que nem chuta de futebol Em barreira Muitas vezes você chuta Onde você põe o jogador Do seu time Então nesse caso Quem errou Foi esse jogador Esse jogador aqui Errou Vamos dar mais uma olhada O Kevise fez o gol Olha onde ele chuta Vai Vai Bem aquela Esse jogador aqui Então esse jogador De novo Está vendo esse jogador aqui Ele não tem necessidade De vir aqui Ele tem que estar aqui Ele tem que estar aqui Para bloquear Esse chute Porque ninguém pode ajudar Ele aqui Então Quando a gente se prepara Uma defesa Ele não tem necessidade Desse cara também Ele poderia estar Com a mão baixa aqui E esse jogador Deve estar um pouquinho mais Para tirar esse chute De cá Tá bom Então Importante sempre de olhar Depois Ensinar E muitas vezes Explicar aos jogadores Que essa é a situação Vamos lá Vamos lá O ataque do Barcelona De novo Ele vem com o ataque Agora 3x3 O Liem Piacos É um time que joga Muito de posição de bola Ele traz a bola aqui A Espanha adora fazer isso Ele botou aqui Por quê? Mas botando a bola aqui Olha onde é que ele colocou A defesa No momento que ele vem E põe a bola Na posição 1 Ele força O defensor A vir para esse lado Você pode notar aqui Que o jogador de centro Ele agora Não está segurando O defensor nas costas Ele se virou E jogou as pernas Para o lado Tá? Esse jogador Volta para cá Para receber a bola E agora Eles vão tentar atacar Com o 5-4-3 Provavelmente Se a bola chegar Se esse cara Cometer um erro E a bola chegar aqui Isso aqui é expulsão Vamos ver o que acontece Bola vem para cá Voltou Olha lá Tá Ok Tudo bem Você viu que Apesar do passe Ter sido errado Tá? Vamos lá de novo Vamos lá de novo Aconteceu exatamente O que eu falei Ou seja A bola vem para cá Ele jogar a bola para cá E ele vai botar esse passe Certo? Porque esse cara Não deixou a bola passar Não Apesar do passe ser errado Esse cara segura Então os atos Vim dia Eles estão olhando mais A situação do jogo Eu sei que o pessoal A gente adora malhar o ato Todo mundo quer malhar o ato Mas se a gente soubesse Um pouquinho mais A gente não tinha que malhar o ato Tanto assim não É só mostrar a ele Que isso vai acontecer Então pega a bola aqui E você vê o que acontece A bola vem para cá Como eu disse Vem para cá Ele põe a bola Tá vendo? Olha Ele caiu em cima do jogador Só apesar do passe ter sido errado Ele realmente Não tentou jogar pela bola Ele caiu em cima do jogador Ele tem que ser expulso Tem que ser expulso Ele foi o mesmo cara Que fez o gol Vamos lá Aqui Homem a mais Traz embaixo Típico Típico Esse garoto É muito bom Eu gosto muito Desse garoto Granados E é o mesmo Inclusive Eu vou mostrar Se a gente tiver tempo Eu vou mostrar Uma jogada Que eles fazem isso Exatamente O que acontece Com o time nacional Por quê? Eles tem Eles entram O cara aqui Os pau do gol Vão ser bem ativos Que é o Bodegas E o outro Eles vão ser bem ativos No meio Você vê que os gregos Estão com Basicamente Quase que tem uma caixa Em volta deles Esse aqui Vem pra cá Mas o que você tem aqui? Tem o Perrone e o Granado Ninguém vai deixar o Perrone Chutar Atualmente Da minha opinião É o melhor jogador do mundo No momento E jogador geral Vamos dizer Então todo mundo Começa a jogar um pouco mais No Perrone O Granado O Granado está fazendo muito gol Vamos lá de novo Bom Todo mundo vai ficar preocupado A bola vai entrar Na mão Olha lá Todo mundo preocupa Ele entra Chuta a bola De novo A única coisa aqui Que eu vou dizer É o seguinte Quem deve bloquear Essa bola Não é o goleiro É esse cara aqui Esse cara Deve estar com a mão direita Na posição baixa Porque a bola Entra aqui Então esse jogador É o que tem que voltar Para bloquear aqui Vamos ver o que acontece Está vendo? Ele saltou aqui Quase que em frente ao goleiro Em vez de bloquear O chute cruzado Então O que a gente estava falando Quando você tem um homem a mais Nessa situação assim Por exemplo Hoje nós temos uma ligada Hoje à tarde É uma ligada com o pessoal Dos técnicos da Itália Técnica e do Otto Porque nós vamos discutir O 3-3 e o 4-2 As variações Entre alguns técnicos Inclusive o Campanha E vários outros técnicos assim Nós vamos discutir isso Por quê? Essas bolas leves Eu quero chutar a bola De qualquer lugar Ontem eu tinha minha neta Na piscina Com 3 anos de idade Eu já estava ensinando ela A pegar a bola E com a mão para frente Hoje em dia Aprende rápido Então se você tem uma situação assim Que não E o que acontece Ele entrou aqui O que aconteceu Ele entrou aqui Trouxe esse cara com ele Esse jogador não fez isso O que esse jogador fez Em realidade Ele fez aqui Ele veio um pouquinho para cá Esse jogador fez isso Esse jogador entrou um pouquinho aqui Aí a defesa voltou assim Isso a defesa estava A bola estava aqui Quando a bola chegou Na mão do Perroni O que aconteceu? Ele fez isso No que ele fez isso Esse cara hesitou Mas quando a bola estava vindo O granado veio aqui Isso é o que eu estou dizendo Desse jogador aqui O único cara Que pode bloquear a bola É ele Esse cara está quase que bloqueando Esse bloqueia ele Esse cara volta Mas olha Olha os pedaços aqui Isso é onde esse jogador Tem que entrar lá E tirar essa posição São essas coisas mínimas Pessoal Mas as coisas mínimas São o que fazem A maior número de diferença Entendeu? E nós podemos fazer um Se vocês quiserem Isso depende de vocês Pessoal Eu trabalho para vocês Eu estou falando a verdade Eu trabalho para vocês Se vocês quiserem fazer Uma ligada dessa E só de homem a mais Só de homem a menos Eu faço uma ligada dessa Só de homem a mais E homem a menos Mas você tem que entender Que não é só de Ah o Rocha A gente estava marcando Não É exato Quando a bola vem daqui Para cá O granado tem Esse corredor Para chutar a bola E a única pessoa Que pode tirar a bola Desse corredor É esse jogador Mas o que ele faz? Ele salta com a mão direita Ele salta para cá E a bola entra Onde ele deveria estar Vamos dar uma olhada Em um outro vídeo Agora no momento Um outro vídeo bom Esse então Tem uma ótima As coisas aqui Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Na Croácia Esse aqui Vamos dar uma olhada Na Croácia Montenegro Apesar do score Não ser muito bom No momento Estou um pouco ligando A gente não está se preocupado Quem ganha e perde Vamos lá Então você tem Dois times Também Que estão Eram times Que tinham muita ambição De classificar para a Olimpíada Esse é o preliminário Ou seja O primeiro É o segundo dia Então você sabe Muito bem Que dependendo de chave Muitas vezes A gente sabe Tem jogos Que a gente joga Com mais intensidade Ou não quer Sabe que você vai jogar Aquele time depois Não quer mostrar tanto Mas vamos ver O que acontece aqui Vamos lá Quero ver o contra-ataque Não Vamos lá Então contra-ataque Montenegro Indo em frente Desculpa A Croácia Está indo no contra-ataque Vamos dar uma olhada aqui Para De novo Olha o que eu estou Tentando dizer a você Olha esses contra-ataques Todos eles Estão levando Todo mundo aqui Tem quatro pessoas De novo Voltando Todo mundo atacando O ataque Vamos lá Volta aqui um pouquinho Rápido Aqui Está todo mundo indo Todo mundo nadando Só tem um cara com a bola Nós não podemos ter Três, quatro, cinco caras Que queriam pedir a bola No contra-ataque Um cara tem que pegar a bola Se você quiser Pode até designar Um jogador do seu time Para pegar a bola certa Mas você tem que ter Esse tipo de ataque Então vamos lá Então vale o contra-ataque Não tem nada Ninguém se liberou Ok Agora vamos mudar em posição Esse cara abre Esse cara vai dar A entrada na área Tirar o melhor jogador De defesa deles Da frente Agora colocamos ele No ângulo aqui Agora vamos trabalhar a bola Contra-falto Vamos lá De novo No início Você tem que ter cuidado Esse é o centro dele Todo mundo conhece O Berlec Também jogou no Brasil São jogadores que são Logicamente fortes Mas são jogadores agressivos De novo contra-ataque Todo mundo volta Quatro jogadores de volta De novo Preparando Trabalha a bola Trabalha a bola Vamos dar uma olhada Nessa Vamos dar uma olhada Nesse gol de Montenegro Ok Vamos lá Então Eles voltaram Você tem o centro aqui Esse está marcado Esse não está marcando ninguém Certo? E você tem três caras Basicamente na frente Isso realmente é um, dois, três Mas não é uma boa defesa Porque deixa esse jogador Fazer o que quiser Então olha o goleiro O goleiro já está Olha a mão do goleiro Como é que ela está afunda Ou seja Ele está se preocupado demais Ele tem que estar muito mais Tranquilo aqui Se ele tivesse mais braços Na frente dele Mas diz uma coisa Tem algum braço na frente aí? Olha o chute O cara levanta o braço Quando o chute Já passou por ele Então não tem braço Não tem braço Então logicamente Bola igual eu O cara que chuta a bola bem Esses jogadores Tanto de Montenegro Croácia O Bradovich Que é um jogador Bem veterano Põe a bola lá Onde a bola não está Vamos olhar o vídeo Olha o braço Onde é que está o braço Agora ele vem com o braço Ele bloqueou alguma coisa Olha o goleiro Olha a primeira coisa Que o goleiro faz Olha o goleiro Olha o goleiro De novo Olha o goleiro Ou seja O goleiro está aqui Para que ele está bloqueando aqui? Para que ele está bloqueando aqui? Se ele bloquear alguma coisa Ele tem que vir para cá Para tirar A bola entrou aqui A bola bateu E quicou aqui Olha ele olhando Olha o goleiro olhando para a cara dele Como quer dizer É A jogada é sua A jogada é sua Então Quando a gente fala De novo Sobre esses tipos de ataque E esses tipos de defesa O que nós temos que fazer É o seguinte Quando estamos ensinando Aos nossos jogadores Por isso que é importante Eu estou dizendo a vocês Vamos chamar a nossa geração De geração corona Eu juro É como a gente está chamando Aqui nos Estados Unidos É uma geração corona Que a gente tem condição De colocar todos os nossos jogadores Em frente ao computador E trabalhar na cabeça deles Nós temos condição De fazer esses tipos de encontros Esses tipos de clínica Com os nossos técnicos E cada vez mais Ficar melhor E todos trabalhando juntos Porque a gente precisa disso E o corona vários Apesar de ser uma coisa tristíssima Ontem morreu 2.500 pessoas aqui Eu perdi dois amigos ontem 2.500 pessoas morreram hoje nos Estados Unidos Eu falei com a minha filha de manhã Ainda morreram 600 na Itália Então já estamos chegando Vamos chegar Meio milhão de pessoas Que vão morrer daqui Mais ou menos Outras duas ou três semanas Mas vamos usar isso No nosso benefício A gente está em casa Vamos trabalhar A gente está em casa A gente pode ter esse tipo de discussão O tempo todo Vocês querem ter essa discussão Eu estou aqui para você Porque O que adianta? Se a gente não está discutindo junto Agora vamos discutir o que? Rocha sabe Depois da discussão Faz o seguinte Rocha Tudo bem Mas eu estou tendo dificuldade A gente está tendo dificuldade Como é que o jogador bate E não bate o bloqueio do jogador de mão Vamos lá Eu mostro 4, 5 vídeos De como treinar isso Olha o jogador Tudo bem Mas ele não tem a perna Para se mover para o lado De ele para a esquerda Ou para a direita Tem treino para isso Todos esses têm treino Não existe coisa que não tem treino Então Como eu disse antes A única coisa que a gente não pode fazer No momento É nadar Mas não quer dizer Que a gente não pode treinar chute Não pode treinar na força Não pode treinar na perna Não pode treinar na conhecimento Não pode treinar na tática Não pode treinar na técnica Tudo isso pode ser treinado através de nós Tudo isso Tudo isso Então Eu deixo isso na mão de vocês Vocês todos têm o meu WhatsApp Todos têm o meu WhatsApp Todos têm a situação Se vocês quiserem marcar outro desses aí Marca Marca É de graça De novo Eu arranjei patrocinador Nada está sendo pago Eu vou fazer a sua preparação Das coisas que eu conversei Eu mando para vocês Pelo e-mail que vocês mandaram Mas são certas coisas Que chateiam também Por exemplo Isso aqui Eu tive Eu tive até que ficou fora Porque eu tive que cortar 50 Porque logicamente Se tem 400 pessoas Num vídeo A gente não consegue Eu ia fazer 25 Eu vou ter 50 Mas eu estou olhando aqui Onde diz Meus participantes Eu mandei o código Para 50 pessoas Mas só 30 entraram E eu deixei fora 15 15 pessoas Que me ligaram no Brasil E falaram Porra, Rocha Eu quero estar aí Eu quero aprender E eu não pude colocar essas pessoas Porque tinha 50 já Que diziam que iam vir E agora eu só tenho 30 Quer dizer 20 pessoas disseram Que iam participar E não participaram São 20 posições Que eu poderia ter dado Para outra pessoa Vamos lá Mais um ainda Que não tem tempo ainda Vamos dar mais um E a gente para Vamos lá Vamos dar uma olhada agora Eu quero dar uma olhada agora Numa jogada aqui Que foi um dos melhores jogos Do Campeonato Europeu No feminino Mas foi um dos jogos maravilhosos Olha só aqui 11 a 10 Entre a Rússia e a Espanha Foi um jogão E a Espanha Nos últimos dois jogos deles Tanto no Europeu Como no Mundial Eles estão ganhando Da Hungria De 8 a 1 E acabaram empatando E ganhando no pênalti E depois Outros times também Que eles jogaram com a Holanda Estavam ganhando de 6 Voltaram e empataram Então quer dizer É um time que não está Não está fechando o jogo Que é importante também Mas vamos dar uma olhada aqui Porque no feminino Também é importante Em certos anos de bola E o feminino A Espanha com a bola A Rússia no momento Estão fazendo um ótimo trabalho Não só com o Belopastov E o Globo Dove Mas também com o Mark Tornando as garotas jovens É um time jovem Com algumas velhas Como Tanqueva Procoeva Gabudava O resto São tudo garotas jovens A Espanha Logicamente é um time máximo Centro Que é a Paula Lechon Que pode jogar Como masculino Com grandes chutadores de fora Tanto a Spar Como a Rosé Tarago Todas elas Para dar uma olhada aqui Jogo duro 11 a 10 Bola com a Espanha Entra aqui Está entrando a Paula Chacon Ela é muito forte Eles vão ter que usar Algum tipo de defesa Uma das coisas Que o feminino Está usando muito Para o Stetson No feminino Eu vi o Fagner Está na entrada O Crivella tem também Estão usando muito O centro do Eles estão usando Quase que sempre O dobro centro Então Não só A Espanha Mas Os próprios Estados Unidos A Holanda Estão usando muito Esse dobro centro aqui Para criar essa situação Mas Não estou dizendo Se eu sou a favor A favor ou não A favor Eu estou dizendo Mostrando tendências A bola vem Ele contra a Falco Você viu a mão em cima Ele segurou Ela volta A Marta Está voltando Contra-ataque Isso é uma das coisas Que a Rússia está fazendo Muito bem Sempre fez Contra-ataque Ela empurra o contra-ataque Rápido Ótimas chutadoras Tenta levar Todo mundo para dentro Bola vem para cá Falta Olha o dobro centro De novo Passa errado Tem uma jogada aqui Que eu quero mostrar a vocês Ela fez Ela bloqueou Três pênaltis Nesse jogo Vamos lá De novo Ataque Ataque de novo Da Espanha É a mesma coisa Olha só De novo Olha aqui Sempre nessa situação Na minha opinião A Espanha começou A forçar um pouco A Rússia tinha trocado De goleiro mais cedo Essa goleira é veterana E de novo Vem o contra-ataque Você fica Dois aqui Tem dois aqui atrás Passa errado A bola deveria ter vindo para cá Ficou um dois contra um Vamos dar uma olhada aqui De novo A bola Ela passou para lá Para entrar Levando esse jogador Mas olha aqui Um dois contra um aqui Isso é uma das coisas Que eu tento explicar Muitas vezes Aos meus técnicos Eu tento explicar Quando eu faço Os cursos de técnico aqui Você tem que entender Que não é só Não é só Fazer aquilo Que o técnico diz É também fazer Em que o jogador Entenda Entenda A situação de jogo Então se você vê Se você está nadando Você não tem que parar E o que está acontecendo A própria situação de jogo Deve dizer a você Onde a bola deve ter ido Era um contra-ataque perfeito E eu garanto a você Que o Bela Passou Vai falar com ele depois Por que você botou a bola na esquerda Porque se ela coloca a bola Na direita E continua entrando Provavelmente Ela pode até receber A bola de volta dentro Para um chute Que nem o Denis Vargas Faz com a Hungria É o mesmo tipo de contra-ataque Tá bom? Pessoal Obrigado Espero que esteja bom Para vocês Se vocês quiserem isso Mais Estou aqui para vocês Podemos discutir O que você quiser Nós acabamos de fechar Alguns contratos Com algumas companhias aqui Estamos fazendo Vários vídeos Vídeos de centro De treinamento Muitos vídeos Para fazer fora da piscina também Se vocês estiverem interessados Por favor Vocês têm o conselho técnico Comenta no seu conselho Discute entre vocês O que vocês querem Se vocês não querem nada Tudo bem Eu tenho Essas clínicas Na terça Na quarta Na quinta Pelo mundo inteiro Que vocês estão sempre Podem entrar também A hora que vocês quiserem Mas eu prefiro Fazer essas em português Porque ajuda muito Então Pessoal Um abraço Foi ótimo ver vocês Continua o trabalho Vamos se divertir Vamos usar isso Vamos usar essa corona Para ajudar a gente Pessoal Porque pela primeira vez Ninguém está na água Eles também não estão na água Então a gente Brasileiro Tem uma coisa Que a gente é A gente é um pouco furbo A gente pode ser Pode começar a usar A cabeça para certas coisas Pessoal Abração Sempre um prazer Ver a todos Tchau Ih-hoo Tchau Tchau